Estou aqui, meu bebê, estou... Ele me deu, meu filho me deu, o perfume mais vendido do mundo. Não, do mundo também não, papai. Mas vai ser um dia, porque eu não desisto, não. Gente, nem me conformo. Quanto mais eu tenho, mais eu corro atrás. Porque quanto mais a gente tem, mais a gente faz. Ixi, parece até... Amém. Me prometeu o seguinte, que esse vai ser o último Natal que não é igual o filme que vocês assistem. Porque ano que vem você vai botar pra quebrar. Viu? Quantas e quantas vezes eu já disse isso aqui. Todo Natal eu repito isso. E todo Natal, e todo ano novo, eu recebo, todo ano seguinte, eu recebo milhões de mensagens, fotos de pessoas que mudaram a sua vida. Só porque não desistiu. E inventou e criou, e foi atrás e buscou, e foi atrás e buscou, e foi atrás e buscou, e ficou se vitimizando, ficou se vitimizando, porque é difícil pra caceta. Mas esse vai ser o... Olhe nos seus olhos, caceta. Esse vai ser o último Natal, que não é um Natal de filme. O filme que você assiste. Amém? Não sou pastor, não. Olha como tá bonita, gente. Olha como tá linda. Diga se parece aquela velha que fazia vídeo comigo no começo. Olha pra isso, velho. Olha pra minha mãe. Olha, olha, olha. Já, vó. Pega aí, vem se pegar não, é mulher? É. Sinto muito, mas não vou medir palavras. Não se assuste com as verdades que eu disser. Quem não percebeu a dor do meu silêncio Não conhece o coração de uma mulher Vai quem der essa tartaruga, hein? Bonita. Bonita. E abandonar. Né.